Eu fico aqui no meu canto Prestando atenção na sua vida Pra mim um passatempo e tanto E você nem imagina Desde todos os stories e parou no fim Em cada legenda leio um livro seu Só nas entrelinhas você admite Que na verdade ainda não me esqueceu Eu sou fiscal de sentimento Eu tô te stalkeando mesmo Você não sai da minha tela um momento E eu na sua vida estou mesmo Eu sou fiscal de sentimento Estou te stalkeando mesmo Você não sai da minha tela um momento E eu na sua vida estou mesmo